Olá pessoal, hoje estou aqui com o Pastor Júnior, pastor da Igreja Palavra de Cristo, morador de Nova Xavantina há 5 anos. E eu gostaria de perguntar para o Sr. Pastor, o que eu só tenho a dizer desse ano de 2020, um ano atípico onde nós convivemos com a pandemia. Olá, então, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por ter nos abençoado, por ter nos guardado nesse momento difícil, nesse ano tão difícil como você disse, um ano atípico. Um ano onde estamos aprendendo a conviver com a pandemia, com o uso de máscara, com o isolamento social, com o distanciamento e muitas outras coisas. Realmente um ano atípico, um ano diferente para a nossa geração que nunca tinha vivenciado, nunca tinha experimentado uma pandemia, um tempo como este. E o que você espera de 2021, mediante essa situação ainda de pandemia, mas com a vacina chegando ao Brasil? Eu espero que com a chegada da vacina agora no Brasil, e em primeiro lugar com a graça e a misericórdia de Deus, que possamos ser vacinados e que possamos voltar às nossas atividades normais. A hipótese é Mirim, só militar e lise, diretamente para o site Alô Chavantina. A hipótese é Mirim, só militar e lise, diretamente para o site Alô Chavantina. A hipótese é Mirim. A hipótese é Mirim. A hipótese é Mirim. A hipótese é Mirim.